Oi lindonas, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que todas estejam bem, espero que tudo esteja bem, mas se não tiver, vai ficar em nome de Jesus, porque maior é o que está conosco, né? Maior é o nosso Deus que está conosco lado a lado. Começando aqui mais um vídeo para o canal, compartilhando com vocês hoje, tá? O que eu vou fazer por aqui. Micael dormiu, gente. Hoje é sábado, tá? Micael dormiu. Hoje é 1 de outubro, né? Primeiro dia do mês, né? Já coloquei lá um stories e um hells, na verdade, no Instagram. Que esse mês seja um mês abençoado, maravilhoso, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê força, nos dê livramento, nos dê ânimo, nos dê graça, nos cubra com sua proteção. Nos coloque assim, nos abrigue, sabe? Embaixo das suas asas, nos acolha assim, nos deixe bem protegido, escondidinho embaixo das suas asas, né? E tô vencendo aqui, tava aqui fazendo o meu devocional. Hoje eu fiz aqui na mesa. Gente, eu faço assim, qualquer lugar que der pra fazer. Tem dias que não dá pra fazer, gente, porque assim, tem dias que Micael acorda bem cedo e demora muito pra dormir. Ele hoje, eu acordei às 5 da manhã, Micael vai trabalhar mais cedo, sai às 5 e um pouquinho, eu me levantei às 5 da manhã, quando o Micael saiu, eu fui orar um pouco, cantei um louvor baixinho, né? E ia começar a ler a Bíblia. Aí quando ia começar, ele acordou. Aí eu fui, né? Dar toda atenção, trocar a fralda, dar de mamar pra ele. E só agora que ele dormiu. Aí quando ele dormiu, eu tomei meu cafezinho, não tinha tomado ainda. E vim aqui fazer, né? Ler um pouquinho a palavra e fazer o meu devocional. Tem dias que dá, tem dias que não dá. Não vou falar pra vocês que eu faço todo, todos os dias, né? Porque eu vou estar mentindo. Mas quando dá, eu amo fazer, gente, que é tão bom, né? Tá lendo a Bíblia, nossa, é falando com Deus, né? Conversando com ele, na verdade. Ali é a Bíblia, a palavra de Deus viva, né? Então, tava fazendo aqui, né? Agora vou começar a cuidar da casa, do lar e vou compartilhar com vocês, tá bom? Espero que vocês gostem de acompanhar mais um vídeo. Deixa aí muito like, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Mika foi brincar ali com a vizinha, com a menininha dela, que é a amiga dela. E a Bíblia foi pra cidade vizinha aqui com a prima dela, Eloá, e o tio. O tio foi levar ela, porque ele tem tempo, né? A Miquel não tem tempo pra ele, porque a Miquel trabalha, a Bíblia tem mercado, sabe como é, né, gente? É de domingo a domingo. Então, assim, tem dias que ele tem domingo que tá em casa, tem domingo que é aquela agulha, você sabe como é, né? Trabalha muito lá à tarde, às vezes, e deram um papelzinho, tipo um comprovantezinho de cursos lá na escola que ela estuda, e ela se interessou muito em fazer um cursinho, sabe? Ela e a prima dela, aí o tio dela foi levar, né? Que foi levar a filha dele, e ela foi junto com ele pra fazer. Aí é em Ribeirão, é na cidade vizinha aqui. Aí ela foi. Eu não pude ir, porque Miquel, né, fica dorme, aquela coisa. Mas ele não é a mesma coisa que a gente ir, ele explica tudo direitinho pra gente quando chegar. Então é isso, bora lá começar o nosso dia com a graça e a misericórdia de Deus. Um beijão pra vocês, simbora pro vídeo. Eu vou começar. Ó, acordou. Tá vendo, gente? É assim. É 30 minutinhos que ele dormiu. 30 minutinhos certinho, já acordou. Vou lá agora, vou falar com ele e vou começar a organizar lá o quarto. né, que eu tomei café e vim pra cá pra depois começar a organizar lá. Tchau. 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 Lindo. Alas guardou a louça. Cuando eu ia lavar, Mikael acordou. Ela tá trocando a fraldinha dele, que ele está todo chichado. Quer dizer, ele não se não tá todo chichado, né? A fralda tá cheia. Ó, coloquei o cabelo aqui pra cima, gente Preciso lavar esse cabelo hoje Que tá puro óleo, né Que amanhã é domingo, dia de Voltar E eu tenho que lavar esse cabelo, né Que também é dia de ir pra oculto à noite, né Teve uma lindona que falou assim Se você nunca gravou Se arrumando pra ir pra igreja Eu gravei, gente Mas faz muito tempo isso Muito tempo Vamos ver se amanhã eu gravo, tá O meu dia, né Faço um vlog pra vocês do nosso dia aqui E aproveita e já grava um arrume-se comigo Pra ir pra oculto Licença, Lulu Licença, Lulu Agora eu tô aqui atrás Porque eu vou Estender umas roupas brancas Que tá de molho E colocar umas nossas pra lavar Tá? Então bora lá E agora eu tô aqui E agora eu tô aqui E agora eu tô aqui Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Aqui é bem pouquinho coco em cima Bem pouquinho coco mesmo Sabe? Lá não é cheio Bem cheio e bem cremoso Parece que eles fazem tipo bem cremoso Uma cocada, não sei Ah, é uma delícia E eu tô querendo um pão de lá, fazia tempo Só que é longe, eu tenho uma preguiça de Mas eu acho que eu vou lá, viu? Espero que ainda tenha, né? Chega lá e não tiver mais a viagem perdida Ai, Deus Mas é, eu vou tirar ali as roupinhas rapidinho Pra ver se eu vou lá Se eu for, eu continuo aqui gravando um vídeo pra vocês, tá? Lindona, já anoiteceu por aqui Agora Que eu vou É... Já anoiteceu? Já anoiteceu quando eu falei com vocês Agora que eu vou dobrar ali, ó Aquelas roupas ali que tá ali Na bacia E organizar a parte que eu falei pra vocês das roupas, né? Que chegaram, eu quero separar pra mim, pra mim o cast E eu vou mostrar pra vocês direitinho O Mojo já largou, tá ali brincando com o Micael Enquanto o Álvaro lá tomar banho Fica assim, né? Revezando Porque tem hora que ele fica no carrinho Tem hora que ele não quer saber do carrinho Tem hora que ele assiste Tem hora que ele não quer saber de assistir nada E... Fica resmungando Reclamando o tempo todo Reclamando Reclamando Direito Deixa eu virar aqui Acho que eu vou trobar logo aquelas roupas Porque já diminui ali a bagunça, né? Além daquela bacia ali Olha Eu vou abrir aqui pra vocês Vou virar a câmera e abrir pra vocês verem como é que tá Vou abrir e vai cair um monte de coisa aqui Porque vai pegando e colocando ali Colocando em cima do outro Como tá no saquinho Então, ó Cai tudo Ó Olha a situação Tô falando pra vocês Ó Ó, não falei? Ó Olha só Por isso que eu quero organizar, gente Vai ser agora noite mesmo Que são o quê? 7 e 10 Que é quase agora, né? 7 e 10 não São 7 e meia já Ó, tá vendo? As roupinhas Eu quero separar Não tenho tanta ambreira assim Pra colocar uma peça em cada ambreira, né? Mas eu vou ver como é que eu faço por aqui Pra organizar isso aqui Vou ter que tirar essas coisas daqui Vou passar ali pra cima Colocando um em cima da outra Né? Pra dar um espaçozinho bom E isso Vou ver se eu coloco as minhas aqui E a de que eu deixo aqui embaixo 5 a.m. E nós estamos em problemas Mas nós realmente não nos importamos Dizemos a gente Sempre que tem um amanhã Mas ainda vai estar lá Não, eles não nos pegam Instead, eles nos pegam E essa é a forma que vai Até que estamos no chão Eu não quero fazer isso mais No, eu só quero dizer Tchau. Lindo, nós estava aqui, né, dobrando, finalizando, ó, quer dizer, essas de baixo tudo dobradas, só é pra separar mesmo, porque tem roupa de cama, roupa da gente, porque eu já fui tirando do varal, já fui dobrando pra facilitar. Só essas que eu lavei de manhã, que foram as roupas de branca, né, que tava no... tá procurando o que? Vai lá dentro do caderno, dentro da bíblia. Que foram as de manhã, que estavam de molho, que são paninhos de branco, roupa de serviço, essas coisas assim, brancas, né, que estavam sem dobrar, que eu tirei rapidinho, porque eu fui comprar pão, leite imicável, essas coisas, Então, só fui tirar do varal e colocar aqui em cima. Aí, eu dobrei agora, ó, tudo dobradinho, essas daqui já estavam dobradas, só tô separando, né, porque facilita muito. Olha, onde tem uma... Eita, Jesus! E o marido chama a gente pra ir, no caso, o Mica, né, que tava chamando, chamando pra gente ir no açaí, tomar açaí. Aí, o Kea vai e chama, queria que todo mundo fosse, só que o Mica dormiu. Aí, a gente vai deixar a árvore em casa rapidinho, e vai comprar açaí e vai comer aqui em casa mesmo. Que, se eu não me engano, ele falou que viu uma açaíteria nova aqui na cidade, semana passada. Mas, a gente não tem certeza se é um novo que abriu. A gente vai passar por lá agora, ver como é que é, se realmente é um novo, ou se é algum, né, outro que já tinha e foi pra outro lugar. E, olhar como é que é, se não for, a gente vai comprar, a gente sempre compra mesmo, que é no loco do açaí. Então, já que eu tô gravando aqui esse vlogzinho, né, vou continuar aqui até eu finalizar isso aqui hoje. Hoje, gente, eu pensei que amanhã eu falo no celular, outro. Bora. Pegou a sandália? Valei. Não fique pegando na plantinha, não, é que ela tá se quebrando na folha dela, tá vendo como tá? Fica passando a mão nela, vai se quebrando, que ela é bem molinha. Aqui chegamos no açaí. Tem um negócio que deve ser azedo, ó. Olha o meu jeito, mais pequeno. Esse pequenininho aqui, ó, só esse aqui que ele vai querer. Tudo bom? Tudo. Pode gravar, né? Não, não quero. O Avila é com o leite condensado, né? E esse aqui, viu? Aqui eu já sei que eu tô tossindo. Tá bom. O Davila é naquele lá, esse aqui vai ser... Esse aqui mesmo que eu tô aqui, ó. Esse aqui é só que eu tô aqui, né? Sério? Eu quero saber. Eu já comecei a tomar isso tudo hoje? Eu acho que... Não, eu quero só ver, amor. Você não vai conseguir tomar esse negócio hoje. Meu e o Davila aqui. Vou fazer, já já eu volto. Sua encomenda chegou, Avila. Vai ser a mesma de Corinthians. Avila, tu vai se espantar. Qual é o meu? Esse aqui é o meu, qual é o meu? Esse aqui é o seu. Esse aqui é o teu. Esse aqui é o meu? Avila. Esse aqui é o meu? Avila. O que é o teu pai? O que eu nem vi ele fazendo? Deixa eu ver. É, assim... Eu pensei que tava bem cheio, né? Olha, gente... Não, mas tem muito, mas... Olha o meu. Dá quanto? Olha o de Mica. Oi. O menino foi... Vocês vieram hoje com vontade mesmo, não foi? Ele ficou com um pouquinho de morango, não foi? Não, 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 não. Não, não, não. E o meu tá aqui. Eu ia gravar fazendo, mas nem deu. Porque... Tá gostoso? Ufa, eu gosto de uva, não. Eu gosto. Não, açaí. Gente, você já já era agora, não foi? Foi. Tava com vontade mesmo, não foi? Meninas, eu vou comer aqui. Depois eu volto. Pra continuar aqui, tá? A organização. Meninas, olha só. Tirei aqui. Já dobrei, tá? As roupas. Guardei as de Mica. Guardei as de Áfila. Guardei as de Mica e as minhas. Tá ali roupinhas de... Que é pra colocar aqui em cima. Que é toalhas de banho, né? Toalhas de banho, toalhas de mesa. Cozinha assim. Que é pra colocar nessa parte de cima. Aqui são as roupas que eu já gravei pra vocês. Ali é o que ainda vou gravar. Vai pro canal. Então eu vou deixar separado. Porque chegou, né? O último pacote da Shein. E aqui é as que já gravei. Que já chegaram e gravei pra vocês. Já tá no canal faz tempo, né? Esses daqui da Lovito. Aqui tá baixinho de coisa, né? Tirei já aqui, ó. Tudo por aqui. Eu mexer com qualquer coisa que tenha poeira. Começa, né? Aí... Essas coisas aqui eu vou colocar pra cima. Pra dar espaço aqui. E essas toalhas também. Porque aqui ficam as toalhas. Eu vou colocar pra leitura, né? Onde eu tenho que colocar tudo aqui em cima. Então bora lá. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.